Durante muitos anos a gente recebeu uma série de mensagens, recados, telegramas Uma vez eu estava andando na rua, um jovem veio falar no meu ouvido e disse Notei uma coisa em você que ninguém nunca te falou antes E esse daqui é o Verborragia, o quadro onde a gente responde perguntas, dilemas, depoimentos É o quadro que você faz aqui no Manual do Meu Moderno A gente faz esse vídeo aqui com suas mensagens E hoje eu tô com ele, Nerd Sedutor, tudo bem? E aí, tudo certo? Você veio sem máscara e eu vim como? Pois é, máscara aí eu aposentei já há uns 3 anos já Nunca vou me livrar desse estigma da máscara Jamais, jamais Maravilhoso, eu tenho raiva, porque quando você tirou a máscara a gente viu que era bonito Eu fiquei puto, fala, vai tomar no cu, velho Pô, os caras é bonita ainda usar máscara, eu que sou feio Eu tô mostrando na cara aqui os caras bonitos se escondendo Hoje eu vim fazer o que aqui, ó, vim desafiar Hoje eu trouxe aqui só, só perguntinha Que é pra ver se é um pá mesmo Vamos lá Especialista em sedução, é isso? É, é o que dizem Mano, então aqui é só, é só tretinha aqui Hoje é o canal da tretinha aqui Então, vamos lá Vamos ver se é o pá mesmo Como eu chego numa mina que tá com o cara do lado Fico nervoso Tipo, vai que é o namorado dela Noção não tem, né? Sei lá Bem coragem, pelo jeito, né? Mas como é que você... Eu descobri o que o cara é namorado, assim, de longe Eu já tive esse problema Você olha a mina e fala Minha da hora Mas tá com o cara do lado É amigo, é amigo gay É ficante, é namorado E você precisa fazer aquele... Você fica na sua cabeça rodando as opções Qual que é a dica? Primeira coisa que eu diria é a observação O cara tem que dar uma observada Porque ele vai conseguir pegar alguns sinais De comportamento entre eles, certo? Outra coisa é você talvez fazer ali uma aproximação no cara Não pra... Pega o cara Não, não pra ficar com o cara Não, pode Porque tá liberado Vai que pode Trisal hoje em dia A gente já tá... Vai por um e pega dois Tá sucesso Mas pior que aconteceu comigo uma vez Não disse Não, pode pegar Não disse, não disse Não disse, mas que eu tava numa mesa de um bar E eu vi uma menina trocando olhares Mas ela tava cercada de vários caras O que que eu fiz? Tava rolando um jogo Fluminense Grêmio Copa do Brasil Alguma parada assim Eu fiz a observação Esperei alguém fazer algum comentário Apontei pro cara do lado É isso aí mesmo O cara que tava na mesa dela É isso aí mesmo Aí já puxei a cadeira Já comecei a trocar ideia de futebol com os caras E aqui Metendo um olhazinho pra mina Cara, chegou uma hora que eu tipo Dei um sinalzinho Ela foi no banheiro Eu fui no banheiro Aí eu fui lá e conheci ela, sabe? Eu aproveitei uma oportunidade E é isso, mano Eu acho que a principal coisa é a observação Na observação você vai conseguir pescar alguns sinais Se é mina do cara Se é um amigão E aí você pode desenrolar ali de repente E às vezes também desenrolar com os dois, cara Hoje em dia aí tem uma festa Pô, aqui vai pro um, vai pro dois Sai desfeliz Se divete tudo com qualquer jeito Tá liberado Aqui, ó Quero essa aqui, ó Essas técnicas funcionam pra gente feia? Na verdade, cara Eu acho que não existe gente feia Eu acho que existe Existe Existe, existe Mas Não sei tipo Meu Deus, o mundo acabou porque é feio Mas tem gente que você olha e fala assim Ah, essa aqui Deus caprichou na diagramação Claro Essa aqui não Essa aqui foi aquele trampo de faculdade Que você faz faltando 5 minutos pra entregar pra professora Foi Deus rascunhando assim É, tô ligado Então, mas eu acho que A principal coisa é a aparência Mulheres são muito menos visuais do que os homens Elas notam mais comportamento Postura, comunicação Certo? Então se o cara Cara, o cara é feio Pô, dá um tapinha no cabelo Dá uma geral na barba Bota uns acessórios, sabe? Bota uma roupinha da hora Ô, 95% dos caras Dados, tirei, não sei da onde Mas os caras se arrumam mal, velho Você dá várias dicas de como se arrumar E pô, segue a dica do cara Vou dar a dica do kit Que é, nunca falha Você pode ter A barba esconde seu queixo O óculos esconde a sua cara E o boné esconde seu cabelo Aí, ó Mano, sucesso É tipo aquele disfarce que tinha Que você comprava quando era criança Que vinha com o narigão assim Só qualquer Sucesso total Você tem que eu tenho um problema? Não tem problema Esse é o quadro que a gente não responde Não tem problema Você não tenta responder os caras a sério aqui Você tá fudido Eu tenho um problema gigante Que eu tenho o Clark Kent da vida real Assim, o Superman da vida real Quando eu tiro o óculos e o boné Ninguém te reconhece As pessoas não me reconhecem E é muito engraçado assim E a gente achava que aquela parada do Superman lá era besteira Era zoeira Tem evento que eu vou E aí eu falo assim Pô, mano Puta, eu não queria ficar tirando foto Às vezes eu queria comprar uma parada e ir embora rápido Tá ligado? Mano, eu tiro o boné, o óculos ando de boa Eu compro minhas coisas Não enxergo nada Às vezes eu compro uns bagulho errados É um problema Mas... Enfim O que a gente tá respondendo? Sobre aparência Ah, isso aí E outra O cara é feio Não tem o que fazer Tem que melhorar outras coisas É por isso que eu respondo essa pergunta assim Mano, tu acha que funciona, se não funciona Cara, tu não tem alternativa Tu já é feio Alguma coisa tu tem que fazer pra melhorar Seja comunicação, seja postura Então, se é feio, só aceita Melhora o que dá Investe onde dá, né? Irmão, só passando pra te avisar Que quinta-feira Dia 26 de novembro Às 23 horas Tem live de Black Friday aqui no canal A gente vai fazer uma curadoria Com os melhores produtos Os melhores preços E as melhores promoções Que estão rolando na internet Tá cansado de pagar metade do dobro? Irmão, para de cair no papinho aí De marketing vagabundo E presta atenção na nossa curadoria Que a gente separa As melhores promoções de Black Friday Pra você Como chegar na mina que te odeia? Eu fico... Calma, 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 calma Ela acabou ainda Tipo, só porque tu jogou sem querer Um copo de água no cabelo dela sem querer Assim, primeiro Como é que... O cara tava assim Hum, enchi meu copo d'água Não beberei o resto do meu copo d'água Deixa eu jogar fora Tá lá Arregaçou a chapinha da mina Sabe? Que pegou Jogou na progressiva dela E cagou tudo E aí Por que você chega Ninguém que te odeia? Cara, eu recebo muito Desse tipo de perguntas Como chegar numa mina que não gosta de você? Como chegar numa mina que te odeia? Como chegar numa mina que não te conhece? Eu não entendo esses caras Que eles querem chegar numa mina É aquela ali Eu não sei se eles viram muito Filme da Disney Que eles querem a princesinha da Disney E tem que ser aquela Eu acho que Essa parada de sedução É uma parada que, cara Tu tem que aproveitar as oportunidades Que surgir Não vai dar pra ficar com todo mundo Que você quer Não é apontar o dedo O cara é o nerdão Nada contra nerd Eu sou nerd Cara, timidão Nunca falou com ninguém da sala Ele quer pegar quem? A popular Sim Aí, cara Porra Vamos ter um pouco de bom senso Vamos te colocar no seu lugar, né? E, cara Aí, a partir daí Tu tem que desenrolar o que dá Tu tem que tentar E... Não ia ser mais a pergunta Eu tô vendo essa cara assim É que eu caço 12 anos Não, total Não, eu tô tendo um flashback Você tá falando Desculpa, cara Eu tô... Você começou a falar Pô, sabe quando é aquele O que passa na cabeça dele? 20 anos atrás Tava eu Sentadinho na sala Sexta... Sexta série? Sexta, sétima série Eu lembro que foi um marco Que era a sala do colégio Que era a mais aberta Eu lembro que Batia mais a luz do sol Eis que eu sinto um cheiro doce Talvez esse seja O cheiro dos anjos Jamais senti um cheiro tão doce É muita influência dos filmes, cara Passa pela porta da sala Bárbara Balbeck Bárbara Balbeck Não era uma garota Lembra o nome inteiro E sobrenome Bárbara Balbeck era um sonho Era um conceito Bárbara Balbeck era tão linda Tão linda, tão linda Que ela saiu do colegial Pra namorar pagodeiro famoso Casou com um piloto de corrida Era uma mulher que parava Sabe? Tipo, uma pessoa que... A Bárbara? Não, mentira Caralho, ia ficar em choque E eu lembro exatamente isso Eu era apaixonado por ela Nunca tinha me dado um oi Um oi Aí eu lembro Eu sou muito fodido Tu não escreveu uma cartinha pra ela Por isso que adolescente é uma merda Não, não Não me humilhei tanto Eu me humilhei Mas de outros jeitos piores Não, não tanto É Eu jamais pagaria um lanche Quem paga um lanche merece um soco Eu jamais pagaria um lanche pra mulher Porque eu não tenho dinheiro e não gasto E aí Eu lembro que um dia eu conheci uma amiga dela E aí eu tava num rolê e tal E aí ela apareceu e me cumprimentou Opa E foi embora Ela tá muito na sua Cara, eu lembro que no colégio Eu ficava parado no lugar E falava assim A Bárbara vai passar aqui E ela vai me dar um beijo de oi E era o momento do meu dia Quando ela passava pra dar um beijinho de oi Porque ela Oi, a gente tudo bem? Eu falava Oi, tudo bom e Bárbara? Nunca mais falei com ela Nunca mais Eu aproveitei cada dia desse sétimo ano Ela repetiu, mudou de escola Mas enfim É, acontece Mas o que você devia ter feito com a Bárbara Não é ficar ela esperando pra te dar oi É ter um pouco mais de proatividade E vai dar oi pra ela Só que daí o cara fica Não, ela vai me rejeitar Você tá entendendo A Bárbara A Bárbara da Sétima Série Eu me rejeitaria hoje Mas eu já vi com todo isso Se eu voltasse no tempo Com tudo que eu sei da vida E tentasse Não ia funcionar Eu ia era outro Eu tinha as minhas Bárbaras Na minha escola, tá? E eu vou te contar uma história Rapidinho Uma vez Eu fiquei com uma menina Que era do grupo das Bárbaras Da minha sala Sabe o que ela me falou? O que? Que todas elas queriam ficar comigo Só que eu não sabia E eu não botei em prática Ah, mas isso não era o meu caso não Cara, mas eu mostrei uma foto minha Por 13 anos Você vai entender que isso não era o meu caso não, Rafa Não era Bonita essa história Queria Queria muito, cara Porra, queria ter chance Mas pode ser a história deles, cara Não, é verdade É que eu esqueci que tem outra pessoa ali É Foi mal Gente, isso aqui é o papo dos brothers Eu esqueço Antes de continuar esse vídeo daqui A gente tem uma tradução aqui, mano A gente deixa uma maldição Pra quem não tá lá Ah, sim, uma maldição Quem não deixar like nesse vídeo Vai ter uma casquinha de milho Presa no dente Pelo resto do ano Sabe aquela casquinha que você sente? Você fala, mano Não sai com a língua Eu preciso de um cirurgião Tem que ser um neurocirurgião Porque esse bagulho já atingiu o meu cérebro Sabe quando você come a pipoquinha e entra aqui? É um saco Mano, você enfia o palito de dente assim Você tá arrancando a sua gengiva fora E mano, apresenta o seu canal Fala do seu trabalho aí Pra galera te conhecer Então, o meu canal é o Nerd Sedutor Dou umas dicas pra você melhorar Seu comportamento Sua imagem online Sua aparência Segue lá Ó, a gente vai deixar um card aqui pro canal Do Nerd Sedutor Clica aqui em cima Pra você conhecer Quem sabe pegar alguém aí Você tem algumas dicas É pegar alguém É que ajuda O que você acha de coaches que aparecem De sedução Que aparecem com técnicas ilusórias Que na maioria das vezes não são Que são falácias Que acabam se aproveitando E democionando as pessoas pra vender curso Vamos ver como você me responde O que mais tem na internet É pessoas que dizem que são especialistas Eu acho que muito vai da pessoa Se identificar com o profissional E colocar em prática Eu vou ser sincero Eu trabalho com isso 10 anos Mas cara, muitas das minhas dicas Podem não funcionar pra algumas pessoas E eu entendo perfeitamente isso Porque são as minhas experiências São as minhas histórias São os livros que eu li São os cursos que eu fiz Que eu tô passando pra minha audiência Então talvez pode não funcionar Mas eu acho que O mais legal dessas técnicas Que às vezes não são ilusórias Mas que não funcionam pro cara É que quando o cara aplica uma técnica Ele bota em prática Quando ele bota em prática Ele tem uma experiência Pode ter um sucesso Ou um fracasso Mas vai ser uma experiência Ele pode aprender Se for um fracasso Pô, isso aí eu não vou fazer mais Se for um sucesso Cara, ele pode repetir Ele pode adaptar Ele pode botar a roupagem dele Na técnica, entendeu? Mas eu acho que o mais importante É que ele vai colocar em prática O que acontece muitas vezes É que os caras que não tem Essas técnicas Essas estratégias Eles não colocam em prática Eles ficam lá no zero a zero Esperando uma mina cair do céu Tá ligado? Que não vai acontecer Muito difícil Eu acho que esse é um tema Pra um outro vídeo Então se vocês quiserem Que eu dê minha opinião também Eu não vou nem falar nada Se quiser que eu dê minha opinião Aqui que eu acho De especialista de sedução Deixa aí nos comentários E quem sabe A gente não grava aí Um vídeo no futuro Eu pedi uma mina em namoro Pelo Watts E a foto dela sumiu E ela não quer falar comigo Será que ela é tímida? Cara, a primeira coisa Que eu vejo muitos caras fazendo É que eles pedem em namoro Pra tentar ou ficar com a garota Isso é loucura Ou conquistar a garota Que eles estão perdendo A mina já não quer mais ficar com ele Eu vou pedir em namoro Porque é muito conceito De que todas as mulheres São românticas Não é assim Mano, mano, mano Sério, ó Eu sou velho Quanto você tem? 36 Eu tenho 33 A gente tá Então já estamos vendo O fim da vida já Então mais pra pro fim Do que pro começo Quando eu era novo Isso muito tempo atrás Você ficava Porque eu lembro Você primeiro Você beijava Pra depois ir em namoro E mesmo sei lá Isso nos anos 90 2000 Você não chegava na mina E fala assim Olá, você quer namorar Como isso não existia Eu vejo uns caras Que tem tipo 18 anos Falando pedir pra ela namorar E ela não aceitou Eu falei Mas você ficava com ela Não Falei assim Como que é que isso? Passa Não tem um amigo Pra dar um toque Pra dar um O cara que Mano, assim O bagulho Desculpa Eu vou até soltar O personagem aqui Da comédia Do humor Do alto astral Foda-se Maluco Tem que ser muito burro Pra chavecar alguém No Whatsapp Primeiro que o Whatsapp Outra coisa Você que faz negócio Por Whatsapp Te odeio Me manda um e-mail Me manda um Whatsapp Uma da manhã De terça-feira Fala Tem correção do diabo É pro teu cu Eu quero dormir Tô jogando o século Passando raiva Eu já odeio gente Que usa o Whatsapp Pra coisa importante E aí mano O bagulho de você ficar com uma pessoa E eu sempre falo aqui Que é uma dica de ouro Muita coisa que a gente faz na vida A gente só faz Pra gente não pensou muito E aí quando você chega Numa mina O princípio é o mesmo Porque essa mina Jamais ficaria com você Pâmela 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 Você tem alguns traumas Não queira Bom aqui é Minha sessão de psicologia Pô Amela Jamais ficaria comigo Mas um dia a gente foi Numa festa E eu mostrei pra ela Meus dons De dança de salão Aí Tem chance E o pai dançava muito O pai fazia passivo Fazia ela girar Ajoelhei Fiz ela sentar Voltei aqui Falei Aí é bravo Fiquei Porque Pâmela foi Embriagada Pela dança Pelo One million Ali Com suor Com o Jorge Bento Tocando ali de fundo Foi o que Mas Deu estar Na Pâmela O que eu tô fazendo Ficando com você Que bom Que você não pensou muito Que eu me dei bem nessa O cara manda Pra você Sabe o que a mina faz Ela vai ter Todo o tempo Até te ver Pra conjecturar Todas as possibilidades Todas as Razões Não ficar Ela vai ter tempo De pegar Um powerpoint E poder criar Tipo slides Pra pensar Por motivos pra ficar Ou não ficar com o Pedro Porque as vezes Se ela só ficasse com você Se ela tivesse Na sua frente Ela já teria beijado E aí ela Já beijei aqui Deixa eu conhecer mais ele Deixa eu tentar ver Os lados positivos Então essa coisa de ficar Tem que ser Dali ó É A sedução É um momento Se você perguntar Pra qualquer garota Quando que ela decidiu Ficar com você Muitas vezes Elas não sabem Não foi porque você usou A frase correta Ou foi porque você Tava com a roupa bonita Foi porque em algum momento Você despertou alguma emoção Nela É isso E aí cara Essa emoção Você não vai despertar Muito dificilmente Pelo Whatsapp Tá ligado Só vai funcionar Se ela já quiser Muito ficar com você A gente vai esperando Ali a mensagem É ela Você pode despertar o ódio Né garoto A foto que você manda Da onde a foto que você manda Também tem isso Enfim Ó Aproveita que você chegou até aqui Vou deixar mais dois vídeos Pra você assistir Um na minha esquerda Um na minha direita E caso você não seja inscrito Aqui no canal Se inscreve aqui É nóis Valeu